Aaaaaaah Aaaaaah 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 Hoje eu vou sobreviver a todos os desafios do alfabeto De A a Z Uma letra igual a um desafio extremo Lembrando que a cada letra o desafio vai ficar mais difícil E se no final desse vídeo eu não conseguir completar 3 desafios das letras Vou levar uma pegadinha surpresa Começando pela letra A De abelhas Ali atrás tem uma colmeia de abelhas sem ferrão E o meu desafio é deixar várias abelhas passearem pela minha mão E fica tranquilo que tem várias amigas profissionais que entendem bastante do assunto Tudo bem? Tudo bem Nossa, são essas aqui que vão passear pela minha mão Olha quantas, Natan Tá, então vamos lá Não, mas peraí, peraí Que eu trouxe uma coisinha pra você O que é? Pra te ajudar no desafio eu trouxe esse favo de mel É só passar na mão que as abelhas vão vir Elas são atraídas pelo mel? Perfeito, então vamos lá Mel do pólen como é, literalmente E agora... Abelhinhas, vem pro mel Mano, não tem muita beira na minha mão Letra A, desafio completo E a letra B é de... Balões Pelo jeito eu só tenho que ficar tranquilinho aqui no meio, né? Sem me mexer Isso mesmo, Natan E Rodrigão, pra cada balão que você estourar eu te dou uma moeda Sério? Não, 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 peraí, Rodrigão Eu não posso me mexer É, não É, não É, não, não Rodrigão, o seu prêmio Boa sorte nas próximas C de cachorro Cachorro? Como assim, Natan? É, como que eu posso explicar? Cachorro C de dado E o número que cair aqui é o número de mortais que eu tenho que fazer Deuses do Youtube, me desejem sorte Logo mais alto É, boa sorte Conta comigo aí em casa pra me ajudar a virar Um Dois Três Quatro Cinco E Seis Aê De escalada Eu tenho que subir a árvore mais alta do meu condomínio Até o topo Vamos É, ela é bem alta, né, Natan? Tem certeza? Pela colmeia Tá bom Vambora É, galera, eu já tô bem altinho O problema é que essa árvore tá deslizando muito Aê, Natan, tudo bem aí? Tudo certo Dá até pra ver minha casa aqui de cima E aproveitando que eu cheguei no topo E de escalada também vale pra espetáculo E eu não podia deixar de lembrar do nosso show, Natan, por aí e o segredo da colmeia Então, galera de Portugal, chegou a vez de vocês Vamos fazer show em Lisboa e Porto Eu não sei qual a próxima vez que eu vou pra Portugal Então corre, porque os ingressos já tão voando Aproveitar pra bater aquela foto pessoalmente no final do show Vejo vocês em breve, galerinha de Portugal F de flauta Tá, então, Natan, é só você seguir o que eu vou fazer que você vai se dar bem Tá, exatamente o que você tocar, né? É, então olha aí Agora é só você fazer igual que tá perfeito Ô, 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 ô editor, dá uma ajudinha aí Nem precisa mais ser youtuber É só virar flautista G de gelo Por isso ontem eu coloquei Esse mega gelo Que vai virar dois super tênis Caseiros de gelo Vamos ver se vai funcionar a minha obra Peraí Perfeito Rodrigão Eu preciso tirar igual uma criança Vamos lá Oi tio Não H de hoverboard Eu acho que eu tenho que fazer umas comprinhas O que você quer comprar? Eu quero uma fruta Fruta é pra cá Boa tarde Quer dar um rolê aqui? Eu não Tá boa essa aqui Lucas? Tá ótimo Então tá na mão Partiu E de inteligência E vamos ver se vocês aí de casa sabem responder três perguntas do canal Primeira pergunta Tudo começou quando um... Girou? Se você sabe completar essa música Comenta aqui embaixo a palavra pra eu saber Segunda pergunta O que a Bruna não gosta de comer? Terceira e última pergunta Qual parte do meu corpo que eu já quebrei? Se você quiser confirmar suas respostas do gabarito tá no final desse vídeo Jota com certeza tem que ser de jujubas O meu desafio é colocar 30 dentro da boca 15... Falcou uma Falcou uma Peraí, peraí Natan Eu tenho uma aqui Aqui Pra bater o recorde Ó aviãozinho Ó aviãozinho Prontinho 30 jujubas Só conseguiu K é de Karatê E esse aqui é o nível 1 Facinho Nível 2 já tem alguns isopores a mais Mas a colmeia é forte Quase que não foi Nível 3 Tem bastante né Mas isso aqui é mel do pólen Uau Choveu neve L de Lego É só atravessar isso aqui andando que eu venço Não, não, peraí, peraí Tem que ser descalço Quê? É, pra ficar mais difícil, filho Ai Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó O super Vem aqui Negócio de Lego Consegui pelo menos M de mel E de milhares de abelhas Que a gente vai enfrentar agora nessa caixinha A nossa missão é pegar um favo de mel das abelhas Pra ver se ele realmente é o mel do pólen mais puro de todos Mas quando a gente começou a abrir essas caixinhas Elas ficaram furiosas Então eu vazei pra pegar um presente Em troca Eu vou entregar esse mel aqui açucarado pras abelhas Acho que elas vão gostar bastante E o M de mel É porque a gente vai pegar esse favo aqui Direto das colmeias Uau Entregar um pra elas em troca né Que é o açucarado que elas gostam Como é isso aqui É literalmente A gente A nossa família Olha só quantas abelhas aqui E pra concluir o desafio Só falta provar do mel do pólen E ver se ele é puro de verdade Mano Isso aqui é literalmente o mais natural de todo Nossa Muito bom Vamos embora pro próximo M de Natan Que? Ah Como a letra do meu nome né Eu acho que eu podia escolher o desafio Tá Preparados O último a ser acertado Vez Eu vou te acertar Ai 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 De bem Ai Ai De boa Ó De orbs Ah não Vai dizer que tem orbs aí dentro Natan Desde aquele último dia de gravação Olha só o cheiro que tá isso Chega mais pertinho Nossa senhora Natan Meu Deus Tá na hora da gente jogar fora Só que eu vou ali dentro junto Pra cumprir o desafio né É Vai ficar meio apertadinho né Pela colmeia Boa sorte Natan Olha o que Ó Rodrigão a sábia não tá muito gelada não? Eu acho que o pior é o cheiro Não é o gelo Posso? Pela colmeia Nossa Nossa Eu tô só aterrado de orbs Olha Que cheiro bom Eles ficam cada vez mais difíceis É Agora vai te arrumar É P De Paláça E aí TN Beleza Eu tenho que sobreviver 30 segundos Em uma corrida contra o pênis Ah Eu tô pegando Sertada Pra onde Pra onde Pra onde Ai Ela tá vindo Isso significa que eu ganhei Ganhei Vamos Essas letras ficam cada vez mais difíceis Agora é que de Quem manda? Peraí 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 Galera É 3 contra 1 Eu sou youtuber Igual vocês Quase foi É hora do desafio Com a letra R Mas o Natan Tá no banheiro Então Eu preparei Essa armadilha De rato Reiras Aqui Vamos ver Se ele consegue sair Vamos fazer um teste Aqui rapidinho É Acho que estão funcionando Um minuto depois Ô Tias Vamos gravar o da letra Ah Entendi Agora eu quero ver você passar Ah não Isso ia trapacear Não vale Valeu S De skate Os primeiros vídeos do canal Pra um de skate E vocês sentem Tantas saudades deles É Natan Acho que você já tá Meio enferrujado né Talvez Mas eu vou tentar Mandar uma manobra Que faz muito tempo Que eu não acerto O fake flip O fake flip Só que tá chovendo Então eu vou ter que fazer Dentro de casa Natanzinho Se você bater em algum logo Você sabe Dessa manhã fazer né Sei Por isso eu só tenho Uma chance Bora Nunca desista Do seu sonho Como é Mesmo que ele pareça Impossível Tempo de acete Tortada na cara Aê Natanzinho gostou Aê Natanzinho gostou Aê Natanzinho gostou O que é É de uva E a gente vai bater um recorde Insano Luquinhas Prepara essas canelas aí É um Dois E Olha Olha Próximo de consegue A gente acelerar um pouco Cuidado Essa é a equação de vida A ouvida É É É Consegui V de vó né Então eu vou fazer um presentinho Um bolo Pra vó do Luquinhas E da Bruna Eu vou fazer um bolinho E já volto Bolo pra minha vó Eu nunca vi nem o Natan cozinhar Não vai dar certo Aê Luqu Pra todo mundo que duvidou Até que ele ficou Bem legal né É Deu alguma coisa Em cima dele aí né É É um efeito novo Da culinária Queimado Mas o maior desafio mesmo É fazer a sua vó Gostar de mim Luquinhas Por isso que eu fiz aquele bolo Pra ela Vamos virar Grandes amigos Chegamos na casa Da dona Dilma Dona Dilma Eu trouxe um bolo Pra gente ficar mais amigo ainda Eu fiz esse bolo Pra você Eu não gosto de bolo Como não Esse bolo Com as próprias mãos Hoje Eu vou dar na sua boquinha Porque é um aviãozinho Olha o aviãozinho Dona Dilma Opa Hum Gostou? Não Não Como não? W é pra walkie talk Por isso eu tô participando De um esconde-esconde Com meu amigo Luquinhas Você tá me ouvindo? Aí meninas Por acaso vocês viram o Natan? Tá lá em cima Eu acho que tá lá em cima Ah valeu, valeu Natanzinho Você tá aí em cima né? Eu vou te pegar Pode vir Você nunca vai achar É o que a gente vai ver agora No seu quarto né? Vamos ver então Não tô no meu quarto não Aqui Não Só tem o Rodrigão Ah Rodrigão Você sabe onde é que ele tá? Quem? O Natan Eu não vi ele não Ah tá bom então Luquinhas Tá acabando Ah eu acho que já sei onde é que você tá No quarto de hóspedes né? Hum talvez no banheiro Onde que ele pode tá? Ele tá literalmente do meu lado Será que ele tá lá em cima? Você tá aí em cima né? Tô indo aí te pegar Pode subir Pode subir Já era pra você Natanzinho Eu sei que você tá aí em cima Ah acabou o tempo O que? Tá onde é que você tá então? Você não é aqui em cima Olha pra baixo Ah não É sim Vai demorar muito pra chegar ele Será? Não 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 Falta um quilômetro Luque Ah de boa Só tem um problema Preciso fazer xixi Xixi? É Tem alguma garrafinha aí? Tem uma aqui sim Você vai fazer aqui dentro? Pode olhar pra lá Tá bom Vai ser isso Senão eu não consigo me concentrar Tá Tá quase Pera Tá vai logo hein Isso Quase lá Quase lá Calma Acabei Acabei Olha só Ah que nojo Natanzinho Da hora né É da hora Acredito eu não tô tomando muita água É Não 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 Natanzinho Tô lá que nem do lado Tô lá que aqui Ah não Natanzinho Que nojo Ai X Concluindo com sucesso Isso aqui é de laranja Coméia Hum Bom demais E a gente vai fazer uma posição bem difícil A ideia é a gente ficar suspenso no ar Sem nenhuma cadeira Bora lá galera Bora Com muita calma Mais pra cá Tá Boa Mãe pode tirar essa cadeira aqui que acho que vai dar certo aqui o Rodrigo Conseguiu Tirou E Deu certo Deu certo Ei Natanzinho Outra pra você A última e comendo é pra vocês Que isso E completamos todas as letras Vamos comer Ai Natanzinho É não Faltou três letras que você não conseguiu Três? É Pera aí Como assim três? Teve só a queimada Também teve O bolo da minha avó E o zelador do condomínio Ah não Sobre aquela pegadinha do começo do vídeo Pera aí Pera 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 Ainda bem que tá de boa né E não esquece o seu bolo Um bolo? Obrigado Bolo é isso Explosão de sabores Pera aí Pera aí pra vocês ficarem até o final do vídeo Eu tenho um recadinho especial da doutora bióloga Marcia E aí? Lança o papo Marcia É preciso conhecer pra preservar O Brasil tem a maior biodiversidade de abelhas sem ferrão do mundo Vamos conhecer os medicinares do nosso país? E se você quiser conhecer mais sobre a cidade das abelhas É só entrar em contato com os nossos amigos do Neap Se inscreve no canal e rumo aos 20 milhões Até a próxima e fui!